Vai chegando lá para o fora Immortal Glory, vai chegando para o primeiro Immortal Glory, colocado, aproximação para Phrasebug, vai entrar de ré, meia dúzia, apenas o sabor, faltando apenas o sabor e fast, vai chegando fast, gravou, não quis entrar, agora mansamente vai, entrou, colocas, vai chegando fast, colocado fast, vamos à partida, set down, love me tender, vamos à partida, atenção, foi dada a partida, partida boa, Phrasebug, toma a ponta lá para o fora Immortal Glory, fast agarrado, corre em terceiro, fazendo força, set down, corre em quarto, em quinto, atuando pelo sabor, em sexto, love me tender, 1 da sequentena, Phrasebug tem a ponta, Immortal Glory em segundo, fast recolhido em terceiro, set down, corre em quarto, pleno sabor, afastado em quinto, love me tender, em sexto, para eleger, e Phrasebug tem a ponta, 2 cobre de vantagem, Immortal Glory em segundo, fast em terceiro, set down, corre em quarto, love me tender em quinto, em sexto, pleno sabor, passam da primeira, para a segunda metade da Grande Coupe, Phrasebug tem a ponta, 2 cobre de vantagem, Immortal Glory em segundo, Fast em quarto, em terceiro Em quarto, Seth Stone Na quinta colocação, afastado Love Me Tender, pisaram a seta dos 700, Fraser Bug tem a ponta E Mortal Glory em segundo, Fast em terceiro Contorna a curva chegada E entram pela reda final, Mortal Glory Já entrou dominando, tem cabeça De vantagem, Fast avança, avança Seth Stone e Fraser Bug vai voltando por dedo A quatro centos do vencedor Avança em Mortal Glory por fora, tenta Primeira colocação, com Seth Stone por fora Fast batido, corre em quarto, Fraser Fraser Bug tem a ponta, Seth Stone Avança por fora, já tomou a silva e já dominou Livrou cabeça, pescoço Veio corpo de vantagem, Fraser Bug Em segundo, Mortal Glory em terceiro, Fast Afastado em quarto, Seth Stone na ponta Um corpo inteiro, Mortal Glory em segundo Lá por dentro, Fraser Bug em terceiro Fecha, afastado em quarto, na ponta Firme e fácil, Seth Stone Cruza uma faixa final, Seth Stone Mortal Glory Fraser Bug, Fast Love Me Tender, até perder um sabor Resultado do quarto páreo Que acaba de ser disputado O repórter da Cava Fazer uma vitória Para a Seth Stone Um abraço de todo o nosso site, tá bom? Eu já tenho um abraço de todo o meu site